E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, hoje eu tenho um vídeo muito top pra vocês 5 coisas que eu amo no meu DS3, fiquem ligados Então galera, eu vi que vocês adoraram o vídeo que eu fiz um tempão com o i30 Das coisas que eu amo no i30 Eu decidi fazer agora com o DS3, agora que eu já tenho o carro há algum tempo Eu vou começar pelas coisas originais que eu mais gosto pra você Se você tá decidindo comprar um DS3, se você tem interesse pra você ver as coisas que eu mais gosto como dono Depois a gente passa pras coisas que eu mexi no carro, que ficaram muito tops Então galera, esse é o meu DS3 Agora ele tá com o paralama envelopado Se você quiser ver o vídeo, clica aqui no cartão, é uma longa história Mas esse é o meu DS3, ele tá com o motor original, não tá remapeado, não tem nada E eu vou começar dizendo pra vocês que uma das coisas que eu mais gosto no DS3 É que ele é duas portas Eu acho que um hot hatch igual o DS tem que ser duas portas Eu não sei porque aqui no Brasil é muito difícil você encontrar um carro um pouco mais esportivinho Que seja duas portas, eu acho fenomenal Eu acho que o desenho do carro fica muito mais harmonioso Pelo fato dele ser duas portas, tem uma coisa que eu gosto muito também Que é o desenho dessa janela de trás Eu achei fenomenal essa coluninha característica do carro Eu acho que deu o design dele, desse ângulo, ficou sensacional Outra coisa que eu amo no DS3 é o fato dele ter um motor 1.6 turbo Eu acho que eles não poderiam ter escolhido um motor melhor pra esse carro Porque ele dá um tom muito jovial, eu acho que ficou perfeito Ele tem bastante potência, mas ele não tem potência demais a ponto dele ser muito caro Então ele acabou ficando bem harmonioso, eu achei sensacional a escolha do motor O posicionamento da turbina é muito, muito legal Você abre o capô, a primeira coisa que você vê é a turbina Se eles tivessem colocado um motor muito forte Ia deixar o carro muito caro, as pessoas iam acabar não comprando Ele não ia virar esse custo-benefício sensacional que ele é hoje em dia Também se ele fosse 1.6 aspirado, ele ia virar um básico qualquer Talvez um básico até caro demais, porque ele tem um toque mais premium no interior Então por isso ele custa um pouco mais Talvez ele ficasse jogado as traças Mas essa escolha de motor eu achei perfeita Agora entrando no DS3 tem muitas outras coisas que eu amo de verdade nesse carro As pedaleiras esportivinhas, achei sensacional Quando eu entrei eu achei sensacional o painel que imita fibra de carbono Eu achei sensacional o acabamento dele Mas agora você deve estar pensando Theo, esse carro ele é muito pequeno Ele tem duas portas O espaço interno atrás dele deve ser horrível Eu tenho uma coisa pra vocês Que quase ninguém percebe quando entra no DS E que eu achei sensacional quando eu notei o porquê Percebam o quão afastado o porta-luvas está do término do painel aqui O que que acontece? Isso aqui é genial Ó, eu tô sentado, tá? Eu tenho 1,80 de altura Eu posso ir com o banco O máximo pra frente possível Que eu ainda tenho espaço pra me aconchegar Ó, mesmo eu relaxadão Em posição de quase dormir Eu não encosto os joelhos no painel E o que que isso faz? Isso aqui é genial, é genial Eu achei impecável A entrada A entrada no banco de trás ainda é desconfortável Mas o que que acontece? Você consegue aqui no banco de trás Você consegue caber 3 pessoas facilmente Sobra espaço aqui na cabeça É tranquilo Aqui atrás pra 3 pessoas é impecável 4 pessoas já começam a ficar apertado Porque o motorista ele não consegue ir muito pra frente Porque ele tem a distância dos pedais que ele precisa ter Mas eu acredito que esse carro não tenha sido projetado pra você levar 5 pessoas Afinal ele é um duas portas esportivinho Eu acho que 3 pessoas é ideal Eu acho que 3 pessoas pra uma viagem Fica tranquilo aqui atrás A pessoa pode se esticar, pode dormir Fica tranquilíssimo O banco aqui é muito bom Tem essas... Tem esses apoios de braço aqui Impecáveis Que ajudam você a ficar Bem confortável aqui atrás Tem até porta treco Normalmente na traseira eles faziam banco ruim Espaço ruim era melhor não ter Mas nesse carro ficou impecável Gostei mesmo Essas são algumas das muitas coisas que eu gosto no DS Mas agora eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu mudei no carro Que ficaram sensacionais na minha opinião Lembre-se Nesse vídeo aqui é tudo a minha opinião galera Você pode gostar de outra coisa Você pode achar ruim Você pode ter outra opinião Essa é a minha opinião sobre o carro A minha opinião de um jovem Que não tem filhos Que não tem cachorro Que anda constantemente sozinho Ou então com mais duas pessoas no máximo Essa é a minha opinião do carro Agora O que eu fiz no carro Que eu adorei Foi isso aqui Eu comprei essa capa de cinto esparco Originalzinha azul Ela é feita pra você Colocar em cinto quatro pontas Mas eu coloquei no cinto normal Eu achei que deu um detalhe esportivo Muito legal mesmo Porque você tá dirigindo aqui Esparco aqui na lateral Ué O que que esse cara tá fazendo caralho Os caras pararam o guincho na minha frente mano O que que foi? Os caras acharam que o meu carro tinha dado pane elétrica Que pararam o guincho na minha frente Eles já estavam começando a guinchar o DS Galera Já tava baixando o bagulhinho assim Pra guinchar o bicho Falei Que porra é essa? Eu jurava Eu jurava Que eu tinha feito alguma coisa legal Só por estar estacionado aqui no parque Eles estavam levando meu carro Caralho Mas só pedi pra eu sair Mas na verdade É aquele pejôzinho ali Que deu pane elétrica E eles tão levando Mas calhou Que é cinza chumbo também E tá no mesmo lugar de estacionamento Olha aí levando o carro dela embora Quase que foi o meu galera Quase que foi o DS bicho Outra coisa que eu adorei Que eu mexi no meu carro Eu coloquei esse tablet com multimídia no painel Tem muita controvérsia em cima desse tablet De gente que achando que fica esquisito Gente que achando que parece chuncho Daí tem outras pessoas que amam Acham uma ideia genial Mas eu gostei muito Porque você tem o Android completo aqui no carro Você tem o YouTube Você tem o Netflix Você tem tudo Eu fiz um vídeo completo De como é que você coloca Um tablet assim no seu carro É muito tranquilo Não precisa mudar nada no carro Se você quiser tirar depois Você consegue Não deixa rastro nenhum Se vocês quiserem ver Clica aqui no cartão Porque fica muito legal E você consegue fazer em qualquer carro também Agora a última coisa Que eu queria mostrar pra vocês Que eu fiz no meu DS Foi essa ponteira quádrupla Muita gente fala Que é impossível fazer ponteira quádrupla no DS Por conta do step Eu consegui fazer Todas as quatro funcionais A vazão delas obviamente não é igual Porque não dá pra fazer um Y Que venha pelo meio do carro Então essas daqui Acaba saindo mais gás do que essa Mas todas funcionam perfeitamente E como são quatro tubos De tamanhos diferentes A sinfonia de sons Fica impecável O carro fica com outro ronco É outra coisa galera Parece outro carro Tem gente que gosta Tem gente que não gosta de barulho Eu gosto muito Eu acho que os pipocos São música pro meu ouvido Toda vez que eu ando com esse carro Tem vários vídeos Deu dando uma volta com o DS Mostrando pra vocês o barulho Então se você quiser Clica aqui no cartão Pra vocês verem mais do DS Mas essa é uma das coisas Que eu mais gosto nesse carro É uma das coisas Que me dá mais vontade de dirigir É ouvir o barulho dele Porque o barulho do carro turbo É muito legal A válvula de alívio Que tem no carro original Também já faz um barulhinho muito legal O carro ficou com um barulho Muito, muito bom Então galera Esse foi o vídeo de hoje Um pouco mais rápido Mas é um vídeo que eu queria fazer Há muito tempo Porque eu acho muito legal Você conseguir entrar no YouTube E saber as coisas Que um dono de DS Gosta no carro E se você é novo no canal Pense em se inscrever Porque tem sempre coisa Muito legal por aqui Sempre coisa envolvendo DS Só coisa envolvendo carro De preferência nada Envolvendo polícia Então se você é novo no canal Pense em se inscrever Se você já é inscrito Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Eu não estaria aqui Se não fosse por vocês E lembre-se Sempre em frente Malas milagros Malas milagros Malas milagros E aí